Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. E o nosso tema agora é o famoso sim ou não, gente. Se você deve fazer o que você está pensando, sim ou não, mentaliza a sua realidade, vamos descobrir no nosso sim ou não se vale a pena você fazer o que você está pensando, né? É importante saber, pessoal, se vale a pena você tomar essa decisão, se vai ser uma decisão boa, favorável. Então, vou tirar aqui o sim ou não e vamos descobrir se vai valer a pena você tomar essa decisão que você tanto quer. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gente. Sim ou não, se vai valer a pena você tomar essa decisão, gente. Vamos ver, sim ou não. Estou tirando cinco cartas para ser uma coisa mais exata, tá, pessoal? Mais completa. Sim ou não, energia do sim ou não no canal, para você saber o que fazer. Seja na área que for, tá, pessoal? Sim ou não, o que você vai fazer? Muitas pessoas vão ter notícias aí, a carta está voando aqui, pessoal. Sim ou não, vamos descobrir? Todo mundo super curioso, né? Compartilha esse vídeo, marca com seus amigos, pessoal. Marca seus amigos aí. Tem muita gente que necessita de ouvir uma mensagem, tá? Então é legal você compartilhar, ativar o sininho. Sim ou não? Até hoje estou curioso. Eu vou escolher a opção dois para mim, tá, pessoal? Vou participar desse também. Bom, o baralhinho está na mesa. Opção três, o baralho azul. Opção dois, o baralho branco. Opção um, o baralho roxo. Lembrando a vocês do nosso canal Enigma do Oriente, está lá no Instagram, segue a gente lá. E a partir de segunda-feira que vem, começam as lives aqui no canal de YouTube, às 18 horas. Afastou a opção três, afastou a opção dois. Opção número um, sim ou não. Se você deve fazer o que você está pensando, tá, pessoal? Vamos ver? Mentaliza aí, por favor. Pessoal, vou falar baixinho para ninguém ouvir. Presta atenção. Aqui, pessoal, é um sim absoluto. O que você vai fazer vai trazer novidade, vai trazer sucesso para você. Eu vejo que você vai fazer isso, você vai fazer com amor. Seja o que for, faça com amor. Faça com vontade, tá? Faça alguma coisa que vai te dar estabilidade, vai te dar um equilíbrio. Eu vejo que você pode ter prosperidade amorosa ou financeira, ou prosperidade de saúde. Eu vejo você tendo encontros ou parcerias para fazer isso que você deseja, tá? Eu vejo que vai ser uma coisa que pode te trazer dinheiro, se for na área financeira. Se for na área da saúde, eu vejo melhoras. E se for na área amorosa, gente, fantástico. Vai valer muito a pena. Então, aqui, para você, minha amiga, o meu amigo, é um sim absoluto. Vale muito a pena você fazer isso que a sua intuição está pedindo para você fazer. Que nada mais é do que a sua intuição trabalhando a seu favor. Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2, sim ou não, pessoal? Vamos mentalizar? Vamos descobrir aí. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui, seja o que for, eu vejo o seguinte. Presta atenção. Aqui sai para você que não é o momento para você fazer o que você quer. Aqui pede para você ter mais racionalidade, pensar direitinho. Porque isso que você vai fazer pode ser uma coisa que não vai ser legal para você. Pode ser uma coisa que pode fechar os teus caminhos. Pode ser uma coisa que você pode tomar algum tipo de prejuízo. Pode ficar enrolado. Seja na área amorosa, na área financeira, na área da saúde. Aqui está pedindo para você não fazer. Para você pensar duas vezes e não fazer. Por quê? Tem muitas cartas de barreiras, de obstáculos, tá? Ainda mais se for alguma coisa relacionada a alguma documentação. Aqui diz para você não fazer. Por que não fazer? Porque está pedindo para você ter um planejamento, uma estratégia mental para você fazer o que você quer fazer. Não faça assim sem pensar. Não faça sem ter certeza, tá? Aqui fala que você vai tomar prejuízo se for na área financeira, pessoal. Tá? Então não faça. Se for na área amorosa, eu vejo que o momento não é para você fazer nada também, que a energia aqui não está favorável. Tem três cartas de bloqueio. Se você quer que alguém entre em contato, se você quer atrás de alguém, não faça, não vá. Se for na área da saúde, eu vejo problemas na saúde também. Então aqui, gente, é um não absoluto. Não faça, porque senão você vai se arrepender. Claro, gente, aqui é uma orientação do tarô, do baralho cigano. Não estou aqui para falar se você deve fazer ou não. Estou te aconselhando a não fazer pelo que saiu nas cartas, tá bom? Mas faça o que você achar melhor. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Lembrando a você, não combinou com a sua realidade, tá? Faça isso que eu acabei de falar. E deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando. Compartilhe o nosso vídeo e marque com seus amigos. A opção 3, sim ou não. Se você deve fazer o que você está pensando, sim ou não. Vamos lá, pessoal. Bom, aqui eu posso te falar o seguinte, a energia que está aqui não é uma energia favorável também, não. Aqui fala que você pode fazer, pode fazer, mas dependendo do que seja, você vai tomar um prejuízo. Por quê? Aqui fala que você pode fazer o que você deseja, porém o ideal não é fazer agora. É esperar mais um pouquinho, tá? Mas sim, você vai fazer, tá? Mas se você esperar um pouquinho, você vai ter mais êxito, tá bom? Eu vejo aqui você iniciando novos projetos, seja amor, seja saúde, seja financeiro, seja não, desculpa gente, seja, seja, é que eu me distraí aqui, seja no amor, seja na saúde ou seja no financeiro. Não tem vergonha nenhuma em me corrigir, gente. Só quando a gente se corrige a gente consegue chegar mais próximo da perfeição. Então veja o seguinte, seja o que for, fala que você vai tomar um possível prejuízo se fizer agora. Aqui pede para você ser inteligente, para você ser observadora e esperar o momento certo para poder fazer, que aí essa energia de bloqueio vai sair. Você vai fazer o que você quer fazer com mais força, com mais, com um projeto melhor. Aí eu vejo você fazendo isso e conseguindo êxito. Por quê? Porque no momento eu vejo que se você fizer agora não vai ser legal, porque você está fazendo com algum tipo de pressão em cima. Você está fazendo isso aqui com a cabeça cheia ou na correria ou porque você está fazendo com um lado racional, sem pensar muito. então aqui está pedindo para você aguardar mais um pouquinho que você vai colher o que você quer, porém não faça agora. Aguarda só mais um pouquinho, entendeu? Mas está perto de você fazer o que você deseja. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 1199-703-7548. Obrigado.